Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Brunão. Hoje estamos aqui para continuar o nosso carreira manager. Pessoal, como vocês lembram no último vídeo, paramos aqui na última partida da Liga Adelante. Vencemos a primeira partida de 2x1 e agora temos o jogo de volta para ver se vamos subir ou não para a Série A do Campeonato Espanhol. Como vocês lembram também, o intervalo é extremamente curto. Jogamos no dia ali. Aí teve um dia de descanso e já temos o segundo jogo. Vocês vão ver que o time está praticamente inteiro cansado. Vocês vão ver que eu vou tirar. Não vai sobrar praticamente ninguém desse time titular que está muito cansado mesmo. E o time que vai a campo é esse time aqui. Eu dei uma adiantada ali para vocês verem. O time é basicamente esse, é Lago Júnior Pérez Castro no ataque. O time é realmente muito desfalcado. E está aí, vai rolar a bola para esse clássico. Vamos ver o que vai acontecer. E já logo no começo vai vir o nosso time aí. Pérez Castro recebeu pela ponta. Fez o primeiro drible, entrou na área, puxou, liguei para o cara. A área está na rede. 1x0 aos 2 minutos. Isso sim que é começar na pressão, hein. Lembrando que estamos jogando em casa. Logo em seguida aos 14 minutos, vem de novo ele. Pérez Castro recuperou a bola na raça, partiu para cima, está pela ponta. Levou o cruzamento, logo o Júnior cabeceiou, olha o zagueirão, olha o goleiro, olha a lambança. Está na rede. 2x0, De La Roze. Fez um gol contra bizarramente ali. E está aí aos 90 minutos. O Pae no contra-ataque tocou para a Seidler. Partiu para cima. O juizão apitou. É fim de jogo. 2x0, vencemos. Aí tem uma festinha que eu achei até estranho, cara. Essa festa que tem aí papel picado, aquela coisa toda, né. Como era uma disputa para ver quem ficava com a terceira vaga para a Série A do Campeonato Espanhol, eu achei um pouco estranho. Mas enfim, eu deixei rolar aí para ver. E vocês vão ver que na sequência, após tudo isso daí, esses bugs que dá o braço do Bruno ali dentro do jogador, essa coisa toda, vai aparecer uma taça, cara, que na verdade eu nem sabia que existia. Ganhamos, aí eu não sei dizer exatamente o nome do torneio, porque não é a Liga Adelante. Porque a Liga Adelante foi vencida, não lembro agora de cabeça por qual time. Mas estamos disputando aqui a terceira vaga. Eu não sei como se denominaria esse título. Se vocês souberem, deixem aí nos comentários. Eu não me arrisco. Eu sei que na época do Sounders FC era uma coisa meio parecida, mas quando você ganhava a Liga, você na verdade não ganhava título. Você tinha que ganhar a parte do mata-mata também. Aqui é um pouco diferente. O time que ganha a Liga na parte do ponto corrido ganha um título, e o time que ganha depois na parte de mata-mata, aqueles times que se classificaram, e no caso conseguimos vencer aqui o mata-mata, ganhamos também um troféuzinho. Aí vocês vão ver que tem a festa toda. Melhor em campo, Connolly. Por incrível que pareça, não participou nos gols, mas foi o melhor em campo com 8.3. Logo em seguida vamos voltar para o menu. Vocês vão ver que aparece ali a premiação em dinheiro que ganhamos ali. 122 mil, sempre muito baixo o dinheiro. E aí tem a análise do jogo e tal. E aí vocês vão ver que quem ganhou, na verdade, o título do ponto corrido foi o Celta, bem disparado na frente, por sinal, 14 pontos. Vocês vão ver que eu vou mostrar aí o nível que está no lendário, está no modo rápido, porque sempre aparece alguém perguntando esse tipo de coisa, falando que o jogo está rápido demais, não sei o quê. Se eu mexer em alguma coisa da parte de aumentar tanto os meus jogadores ou então o CPU, vocês vão ver que não tem nada disso. A próxima tela tem essa tela de áudio que eu deixo um pouco baixo ali a narração e tal. Essa parte aí, a velocidade, essas coisas estão tudo padrão. Já me perguntaram muitas vezes sobre essas coisas aqui, se eu mexo alguma coisa ou não. Tanto o CPU quanto os meus jogadores estão tudo padrão ali, tudo nos 50. A única coisa que eu mudo é a velocidade de jogo. Eu deixo no rápido e deixo o nível lendário, os 5 minutos. Vocês podem ver aí. Aí eu vou mostrar um pouco como que ficou o desenrolar da coisa aqui. Celta em primeiro, Hércules em segundo e ficamos em terceiro e no final conseguimos vencer o mata-mata. Vocês vão ver que fizemos ali 60 gols, tomamos 34 gols. Fizemos até um ataque razoável, não tomamos tantos gols assim. Uma zaga até, depois no final, consegui dar uma acertada nela. No começo estava bem ruim mesmo. Vocês vão ver que eu acabei entrando errado nessa tela aí. Eu vou mostrar a artilharia para vocês. Ficou com o Frank Merida. Olha o nome do cara, Merida. O nosso melhor atacante foi o Desce ali com 12 gols. 3 gols atrás do primeiro. No passe conseguimos chegar ali com o Kamal, com 9 passas assim como o primeiro colocado ali. E tinha ainda o Cedric em segundo lugar ali. Basicamente em segundo lugar, porque os dois primeiros estão empatados na liderança. Vocês vão ver que eu comecei a mostrar outros menus e tal, para ver o que aconteceu nas outras partes, nos outros campeonatos. Porque tem aquelas copas e tal. Vocês vão ver que o Real Madrid venceu ali o Tottenham na final dessa copa aí. Tem a parte de classificação. Eu estava um pouco perdido para mostrar as copas, vocês podem perceber. Copas dos Campeões, quem venceu foi o Manchester United, ganhou do Porto na final. O Barcelona foi eliminado pelo PSV, exatamente. Ganhou do Chelsea, mas depois foi eliminado pelo PSV e não conseguiu chegar na final. Então deu o Manchester United ali. Aí Europa League. Deu o Milan na final contra o Tottenham. Ganhou 2x1, né. Vocês vão ver que quem disputa esse campeonato pelo jeito não disputa o outro. Porque tem vários times que não estão aqui. Eu não sei muito bem como funcionam esses campeonatos ainda. Porque eu não cheguei a participar. Copa da Espanha, que seria a Copa do Rei. Quem venceu foi o Barcelona, né. Se vocês lembram, fomos eliminados nas quartas pelo Real Madrid. De 4x3, né. E acabamos saindo fora ali. O Real Madrid passou, mas não conseguiu vencer o Barcelona na final. E aí eu acho que eu já mostrei todos os campeonatos aí. Eu acho que não valia a pena mostrar as artilharias. Só mostrei essa parte da artilharia, que seria o campeonato paralelo. Que é a parte do acesso, né. Que é a parte só do mata-mata. O desse acabou sendo artilheiro ali com dois gols ainda. Aqui na sequência, pessoal. Vocês vão ver que eu vou mostrar algumas coisas que eu não tinha mostrado até então no modo carreira manager. Que é o relatório do elenco, que não vai ser agora. E a classificação do elenco. Que alguns inscritos tinham me perguntado sobre isso e tal. Muita gente fala pra eu mostrar também os jogadores. Pra ver quais são os melhores jogadores na atualidade e tal. Que são tipo o Messi, Cristiano Ronaldo, Falcão. Pra ver quem tem os maiores overall na época que eu estou aqui. Muita gente tem essa curiosidade. Talvez eu faça isso em breve, mas não muda muito do que é quando começa o FIFA. Porque eu não avancei tanto tempo assim. Questão de 4, 5 anos no máximo. Aí vocês vão ver que eu estou mostrando aí a pontuação de cada um, né. A média de nota dos jogadores. Essa parte nem é tão interessante assim. A parte mais interessante, na verdade, é essa parte do relatório do elenco. Me corrija se eu estiver falando besteira, mas é o seguinte. Nessa parte onde está escrito o Gira ali, que seria geral, né. Tá, GR, 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 que seria geral. Ali mostra o quanto que o cara evoluiu da chegada dele até então. Que nem, por exemplo, o Caldeira do Arte, ele estava com 70, quer dizer que ele evoluiu 4. Quer ver, deixa eu pegar um cara mais pra baixo. O Payet, não, o Milanovi, está com... Caramba, eu desci muito rápido essa parte, ó. Deixa eu pegar um outro cara aqui, ó. O Kamal, está com 77, ele subiu 5 pontos. Ou seja, ele chegou com 72. O Desce está com 77. Ele subiu 4 pontos. Ou seja, ele chegou com 73. Pelo que eu saiba é isso. Se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem aí. Mas muita gente tinha essa dúvida de saber como que estava o time em relação a isso. A evolução de alguns jogadores aí e tal. Lembrando que muitos desses jogadores aí eu peguei faz pouco tempo. O Desce, por exemplo, ele evoluiu muito mais do que isso. Se você pegar desde a época do Sounders, né? Quando eu peguei ele no Sounders lá. Agora, nessa época que eu peguei ele aqui, ele evoluiu acho que 4 pontos, né? Se eu não me engano, que foi mostrado ali. Mas ele já tinha evoluído mais pontos lá da época do Sounders. Só que daí não conta, né? Porque era outro time. Vocês vão ver que eu dei uma mostrada geral ali. Alguns jogadores não interessam muito, né? Que são os mais fracos ali, mas... Que estão sendo menos utilizados ali. Mas no geral, muita gente interessante ali, subindo bastante. E também aí você consegue saber como que está a moral do cara, né? Se ele está insatisfeito, se ele está contente e tal. Vocês vão ver que tem muita gente insatisfeita no banco aí. Principalmente esses aí que nunca jogam. Tinha até um atacante ou outro ali insatisfeito. Apesar de estar jogando, que é o Cersei, por exemplo. Não está jogando muito, mas estava insatisfeito, né? Eu acho que não condiz muito com o tanto que ele está jogando. Até pelo nível técnico dele, é muito mais abaixo dos outros. Recebi uma proposta da seleção da Romênia. Eu resolvi fazer cera. Mas na sequência vocês vão ver que eu não vou aceitar essa proposta aí. E aí logo em seguida vocês vão ver que eu vou dar uma avançada, né? Não temos mais nada para ver aí. Acabou a temporada. Tem três jogadores ali que eu não renovei o contrato, né? Coloquei zero. Então com o tempo eles vão acabar sendo dispensados. Eu não pretendo renovar com eles. E aí vai parecer que tem uma reunião marcada para ver o meu desempenho. Aquela coisa que sempre acontece no final das temporadas, né? A diretoria vai ver se eu cumpri as metas estipuladas, coisa e tal. E vão ver se eu vou continuar no time ou não. Bom, obviamente sim, né? Porque eu fui muito acima do desempenho que eles pretendiam ali, ó. Aí aparece a diretoria, né? Falando que tivemos um ótimo desempenho na Copa e tal, né? Muito acima do esperado. E na parte da liga eles falam que também foi a mesma coisa. Porque eles esperavam que ficássemos no meio da tabela. E no fim conseguimos o acesso. Então é uma coisa que foi muito acima do esperado. Aí aparece ali, Bruno não pode comandar a Romênia, né? Aparece a notícia nos jornais ali e tal. Enquanto a barra vai carregando. Vocês vão ver que tá configurando a próxima temporada. Isso daí sempre acontece, né? No final de cada temporada. Carrega essa barra um pouco mais demorada. Vocês vão ver que eu vou deixar aí pra vocês aproveitarem também pra ler a notícia aí do jornal que tá aparecendo ali. E tem esse daí, que seria a análise do final do último jogo, né? Que foi o jogo de acesso ali contra o Racing Santander. Aparece ali os jornais falando também sobre isso. E aí começa a temporada. Vocês vão ver que o segundo jogo ali já tem o Chelsea ali. É um time interessante para jogarmos. E aí vai começar as transferências. Vocês vão ver que agora sim estamos na Liga, na Série A, né? Do Campeonato Espanhol, de fato. E aí vai ser estipulado os objetivos. Aí tal, temos 9 milhões de dólares aí pra gastar. Mais 45 mil de salário. O objetivo na Copa é chegar até as quartas, né? Copa da Espanha, né? Que seria a Copa do Rei, né? Mas na verdade é chamado de Copa da Espanha no FIFA. Eu acho que eles não têm a licença. Por isso não pode ser utilizado o nome real. Mas aí vamos chamar de Copa do Rei, né? Aí temos 3 jogadores na categoria de base, né? Vocês vão ver que são até... No geral, perto do que eu estava contratando. São fracos, né? Principalmente esse Dani Henriquez aí. Que é 81. Esse Camacho é 79. Inclusive eu vou liberar esse Camacho aí. Que é o mais fraco. E aí ficou o Fernando Pacheco. Que chega o potencial até 84 ali. E o Dani Henriquez até 81. Eu não estou muito empolgado com esse negócio de categoria de base aí. Eu vou tentar emprestar eles, né? A maioria dos que eu tenho ali. De Young e outros aí que eu peguei da categoria de base. Vou tentar emprestá-los aí pra ver o que acontece. Vocês vão ver que eu vou contratar esse Dani Henriquez aí. Que é um brasileiro, né? Se não me engano até um atacante ali. E aí aparece o Cedric que está na mira do Everton, né? Vai vir vários caras atrás dele aí. Vocês vão ver na sequência. Aqui na sequência eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Eu vou mostrar a alocação de verba. Tem 9.045.000 de dinheiro. Eu vou mostrar como faz pra comprar a incorporação financeira. Aqui no menu principal vocês vão apertar X no controle de Xbox. Ou quadrado no controle de Play 3. E aí vocês vão entrar nesse menu. Vão clicar em catálogo. E aí vocês vão fazer a marcação carreira. Vocês vão colocar ali, ó. Tem a marcação. Vocês colocam carreira. Segurando RT ou R2, né? Tanto faz. Depende do controle que você usa. E aí você tem que chegar ali, ó. Incorporação financeira. Só que o detalhe é o seguinte. Você tem que estar no nível 39, pelo menos. Pra conseguir comprar essa incorporação financeira. Que custa 2.500 moedas. Essas moedas é do próprio FIFA. Você ganha jogando. O FIFA mesmo. Não sei se dá pra comprar com dinheiro de verdade. Talvez até dê. Mas você ganha mesmo jogando partidas. Ganhando campeonatos e tal. Você acaba ganhando esse dinheiro aí. Você pode gastar comprando comemorações. Dribles. Então, algumas coisas no modo carreira. Chuteiras, bolas e tal. E é assim que você compra a incorporação financeira. E aqui, logo em seguida, eu voltei para o FIFA. O modo carreira. Vocês vão ver que vai acontecer o seguinte. Na primeira vez que você entra no modo carreira, ele vai estar exatamente do jeito que estava o seu dinheiro. Vocês vão ver que aparece uma outra coisa que eu acabei comprando um tempo atrás. Foi esse negócio de olheiro também. Que todo começo da temporada vai um olheiro buscar alguns jogadores automaticamente. Que foi um negócio que eu comprei, né? Vocês vão ver que vai ter várias propostas em cima do Cedric aí. Que eu não vou aceitar nenhuma. Eu vou fazer contra-propostas extremamente altas. Zobrando o valor ali. Então, é o seguinte. Como eu expliquei. Quando você compra a incorporação financeira. Quando você entra no modo carreira. O seu dinheiro vai estar igual. Você tem que pôr para avançar. Você avança os dias ali. E aí sim a incorporação financeira começa a valer. Como eu disse, eu avancei. E aí aparece essa notícia aqui. Novo dono promete contratações de peso no CD Numancia. É exatamente isso que acontece quando você avança. Quando você avançar, vai aparecer lá que um dono comprou o seu time. Tipo um shake ardo. Alguma coisa desse tipo. Vocês vão ver que o nosso dinheiro de transferência aumentou para 57 milhões. Ganhamos praticamente 50 milhões aí. Porque tínhamos 9 milhões. Então, agora sim podemos contratar alguém mais interessante aí. Mais caro, né? Bom, e o vídeo de hoje termina por aqui, pessoal. Conseguimos aí o tão sonhado acesso para a Série A aí do campeonato espanhol, né? Vamos enfrentar agora a Barcelona, a Real Madrid. Entre outros campeonatos aí também. E pretendemos nos classificar e jogar, né? Contra os grandes aí. Eu falei na época quando eu cheguei no Numancia. Que eu conseguiria subir esse time. E agora o próximo objetivo é ganhar a Liga Espanhola e ganhar essas copas, né? Que é a Copa dos Campeões, né? Que seria tipo a Champions League, Europa League. Todas essas coisas aí. Vamos ver se vamos conseguir aí na sequência. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei para me ajudar. Adicione em favoritos. Não deixe de acompanhar a sequência. É isso aí. E até mais. Não deixe de acompanhar a sequência. Não deixe de acompanhar.